Coordenador da LCI, José Monteiro, atua assunto na relação ao plano do Ministério da Educação União, na Beata Fote, ouça empréstimo, ou se Banco Mundial, ou total do dólar americano, milhão, sanores, em lima, na BCU, zé, por projeto de fortalecimento na transformação em educação básico. José, até de projeto de fortalecimento na transformação em educação básico, nessa projeto, ida, atua ao envairamento e educação, homórdia, nessa século XXI. Tuir, José, bem-heira para o Zé Tonilau, mas o Ministério da Educação se deve ouça milhão, sanores, em lima, ou se Banco Mundial, ou ida, nem retina, em São Nulomai, Timor-Leste, selá, com ouça, hamouto, dólar americano, milhão, sanores, em lima, tamba, selos, urs, no Banco Mundial. Empréstimo, não é modelo selo, empréstimo, concessionário. Nenhum, empréstimo, não é uma explicação, claro, não é uma explicação, não é uma explicação, não é uma explicação. Empréstimo, não é um padrão, não é um padrão, não é um padrão, não é um padrão. Empréstimo, o Ministério da Educação, com a situação educação agora, e tem o total ensino básico 1260. O Siné, 202, mas o ensino básico central, o resto é filial, empréstimo, localizando áreas remotas, áreas urbanas, empréstimo, eletricidade, empréstimo, empréstimo, o apoio, iniciativas, o projeto BEST, e transformação para educação ensino básico, para o siglo XXI, a partir do mundo do Fátima. Então, com ação de infraestrutura, não é ajuda. E se virar, para que a gente tenha possibilidade, para a gente ter o serviço. Enquanto, agora, nós confrontamos ela, com o autoridade da escola. O autoridade da escola, nós estamos trabalhando, mas nós estamos trabalhando, para o ensino básico, do século XXI. Lá, se a gente não vai rir, e está claro que não vai rir. A gente tem que realizar a situação. Se lá, ouçam 23 milhões de dólares, a gente vai colaborar, a escola selo, cursida, a reta. Não vai rir, não vai ser muito discriminação. Coronel Delsia afirma bem rir que o Ministério da Educação continua a reiniciativa onde continua o projeto besta, né? Mas o Ministério da Educação, Zouventura e no Desporto, setor e a situação ira viola a Constituição Arreteli, artigo Limanoura-Essencia, në bestar o fobibam, në foforça, bagovarno, ato kri a educação në begratuito e obrigatório, në universal. Felicitas Borges, Zayme dos Santos, Djemén.